Fala, camada e porra de Deus, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Nunes, aqui você fala o Júnior e camada, estamos aqui novamente para mais um episódio de MWF Gênesis, episódio 6, né? Já que na semana passada tivemos aí o Feral Collapse, primeiro perfil da MWF Gênesis, nova geração aí, né? Pra gente, né? Então já vai deixar um like aí se você viu o pay-per-view, se você não viu, assista aí, deixa o like, se chama o canal e bora aí, já começou o episódio de hoje com o argentino que já teve o cinturão no Feral Collapse contra o Goten E tá aí, pra falar alguma coisa pra gente, vamos ver o que ele vai falar pra nós aí E aí, aceitando o desafio do argentino aparecer ele, Steam Plus, que aí o argentino acabou de fazer um desafio aberto pra qualquer lutador, né? Já que ele tá sem oponentes, sem desafiantes, foi o cinturão aí, então fez o desafio aberto e apareceu aí Steam Plus, que aí fazendo essa entrada meio que em câmera lenta Com o auxílio do travamento aí do jogo mesmo, né? Então vamos lá ver o que o Steam vai falar com o Jail Aí atrapalhando a conversa de Steam e Jail, parece Andrew Polsky, cara! Ele que tá aí com uma rivalidade aí em andamento com o Steam O que que vai rolar agora? Vamos ver aí, depois do que que o Steam falou, o que que o Andrew vai falar, velho? Vamos ver! E aí Aí aparecendo o Presidente Junior pra morrer com o Jail botar o Rodney na casa, aí depois o Andrew provocou aí o Steam, falando que ele não venceu ele, né, que ele não tem nem capacidade pra vencer o Andrew, como que ele vai vencer o campeão de Argentina, aí provocou o Steam, olha o que o presidente vai falar. Meu Deus, que anúncio foi esse do presidente Júnior, que hoje teremos um tributário match entre ele, o Andrew, o Steam, pra decidir quem será o number content desafiante aí pro Toronto-Argentino. Cara, que que é isso, né, os três, no caso, na verdade os quatro, né, no Real Rumble, eles foram os quatro últimos a sair do ring, primeiro saiu o presidente Júnior, depois o Andrew, aí o presidente Júnior puxou o Steam, eliminou o Steam e o Argentina ganhou, né. E agora teremos o combate aí, um combate simples de um contra um, entre dois snakes, que vocês vão acabar de entrar, contra o estreante Von Hengert, como é que é? Hengert, o sobrenome é difícil, Von Hengert, eu acho que é assim que se fala, é assim que se pronuncia o nome desse miserável aí. Calou, o cara é grande, vou falar, vou ficar quieta que você não vai acabar apanhando, o cara é grande aí, entrando aí, vamos ver o que vai acontecer. Aí, lá vai, desde que já começou com um drape na cara do Von, do Von, partindo aí, vai ser uma dele, o Von ali, o Von, parece que eu vou falar Von, cara. Agarrou ali no headlock, lança no corner, dominando por enquanto o combate aqui, não tem nem 30 segundos de combate que ela tá dominando, fez ali o splash pra cima dele, do, do, do The Snake, acertou ali um chutezinho no, no meio da, no meio das pernas, vai pro DDT, não, foi DDT não, foi suplex, snap suplex ali pra cima do Von Hengert. Vai The Snake, agarra pelas costas, virou de frente, botou no corner, vai botar ali pra fora, segurou, acho que corta lá, vem pro drape, no meio dos peitos do Von Hengert. O The Snake, agora, tomou um, um pouquinho de vitamina C, tá empolgado. Vamos ver o que vai aprontar ali o The Snake. Voltou pra dentro do ring meio rápido ali, demais. O que vai aprontar? Soco, soco, soquinho de novo, chute lateral ali, agarrou, foi pra trás, Von Hengert tomou contra-golpe, bad to bad, soplex, The Snake pra cima do Von Hengert. Hengert, é Hengert? Não sei, é back suplex agora. Fiz ali um pisão, agarrou, lançou nas cordas, no air sweep, voltou, meu Deus. Pra onde o The Snake tirou essa força pra levantar esse cara que é gigante, cara, o cara é grande, maluco, o cara é um, é um, é um, é o filho do Braun Strowman junto com, qual é o nome daquele outro cara lá, mano? Com o Big Dead V, cara. O cara é o filho do Braun Strowman com o Big Dead V. Caramba, que fusão maluca é essa, velho? Vai ali, The Snake agarrou no braço do Von Hengert. Foi ali, o uppercut giratório loucaço, velho. Bateu, botou ali, pisou, lá vem pro leg drop, leg drop pra cima do Von Hengert. Agora The Snake tá superando o combate, tá dominando agora, tá batendo aí no estreante da noite. Então vamos aqui agora pra um comercialzinho rápido e já voltamos com mais o NWF Gênesis. Então bora lá pro comercial. Trapézio descendente. E tamo de volta aqui com o NWF Gênesis, sexto episódio, vamos ver o que vai rolar. Tá o combate rolando entre The Snake contra Von Hengert, o estreante aí, estreando hoje na NWF, no caso, né? Não, não, no caso não tá estreante aqui na CZW, o animal. Ah, vem pro suplexo, lá de fora, que isso? Matou, matou o The Snake agora, cara, suplexo lá de fora do ringue, cara. Botou ali pra dentro do ringue, voltou. Chamou a galera com ele, o Von Hengert. Foi ali, vai mandar o finish dele? Meu Deus, que que foi isso? Que golpe foi esse, meu irmão? Que golpe foi esse, tem de nada, ficou bem? Hop Break, The Snake consegue se salvar por um triz. Agora ali, Von Hengert, o The Snake consegue, meu Deus, o The Snake tá comendo espinafre, cara. Ele tá pegando a receita do Popeye e tá comendo espinafre. Ah, vai. Von Hengert tomou ali um chute, um soco, foi pras costas The Snake. Vai, vem ali, sufocando ali, Von Hengert. Como que ele tá conseguindo ser um cara bem maior que ele, cara? Como que ele tá conseguindo botar a mão em cima do cara e enforcar? Eu não sei. Coisas que a física não explica, que a ciência não explica. Você vem aqui na IWF e fala, vai. Morreu sequência de Colts, lá e lança ali The Snake no corner e veio pra avalanche. Na verdade, veio pra rabada, pro espelhão. Agora veio pro crossbody. Foi pro pin. Um, dois e três. Vitória, Von Hengert. Hengert? Eu acho que é Hengert que se pronuncia mesmo. Vamos ver os melhores momentos. Isso aí aconteceu no intervalo, então, esse electric chair aí, aconteceu no intervalo, cara. Como que o The Snake fez isso? Foi pro pin ali, um, dois. Isso aconteceu tudo no intervalo? Como que a gente não viu isso, cara? Esse intervalo é fogo. Agora ali, o Von Hengert manda o seu finish ali. Por pouco, o The Snake conseguiu salvar, né? Já que ele conseguiu o hop break ali, salvou por pouquíssimo. Aí, a vitória aí do Von Hengert chegando, ganhando. E, uma excelente vitória aí, pra ser um Dun Snake veterano. Um veteranaço aí. Apareceu quase em todos os episódios da NWF. Então, vamos ver agora o que vai acontecer aí. A Suplex Generation entrando aí no ring. Eles perderam o cinturão de duplas para o The Haktivix no Feral Collapse. Um grande combate. Mas, eles não conseguiram reter o cinturão. E temos um novo campeão de duplas, que são os The Haktivix. Vamos ver o que a Suplex Generation vai falar. O que eles vão faltar. Será que eles vão querer a revanche? Eu sei. Vamos ver aí. Tá aí, Suplex Generation entrando. A musiquinha achou. Vamos ver. A Suplex Generation. Meu Deus, o que que foi isso, cara? O Hijo. O Hijo quer que a Suplex Generation acabou pra ele. Falando que o Evan Storm é fraco. Se não fosse por ele, eles não teriam perdido, cara. Botando toda a culpa na derrota pra cima do Evan Storm, cara. E, pelo jeito, a Suplex Generation acabou, gente. O que que será que aconteceu? E agora, vamos ter mais um estreante aí. E aí, entrando no ringue da NWF. E aí, Sharkboy, cara. Vai fazer o seu combate de estreia aí contra Shane Douglas. Vamos ver o que vai rolando esse combate. E Sharkboy entrando marotamente. Gostei do visual desse cara, hein? Gostei. E agora, Shane Douglas, ex-campeão hardcore da NWF na antiga geração na No Master Era. E até agora, na 2K Era, não arranjou nada, né? Participou do Farrow Collapse, no evento principal, né? E era o Elinitio Champion, pra ver quem seria o primeiro South America Champion da NWF. Ele acabou não vencendo. Quem venceu foi Julius, que até agora não apareceu. Será que vamos ter a presença do campeão sul-americano aqui nesse episódio de hoje? Não sei. Vamos seguindo, mas agora vamos pro combate aí. Trustrante, Sharkboy contra Shane Douglas. E é impressionante, como que aqui na NWF a gente tem... A maioria dos lutadores tem nome com S, né? A gente tem o Shane Douglas, Sharkboy, o Argentino, Steam Plus, que tem mais. Eu tô aí, ó, Sick Bill. Tem cara, tem com S, tem pra caramba, gente. Ah, vai ali. Shane Douglas, com as costas do Sharkboy, fez ali o back suplex. Levantou ali o Sharkboy, com o seu moicano branco, cara. Lembrando uma barbatana de tuba... Barbatana? É barbatana? Não, barbatana é o que ele usa pra nadar, né? Ou é barbatana é o que fica em cima? Eu não tenho certeza. Posso estar enganado. Acho que é barbatana mesmo, né? Que fica em cima. Que é aquele triângulo assim acima da cabeça do tubarão. Acho que é. Como é intensa, é barbatana mesmo aí no nome do chifre do tubarão. Não sei. Cara, eu não sei, né? Essa dúvida vai ficar na frente da minha vida. Ou na verdade, vai ficar até o resto de procurar aqui no Google e ver o que que é, né? Ah, vamos conseguir o combate aqui. Lá abatindo, sentando ajoelhada na cara do Sharkboy. Lançando o Sharkboy ali no core, mas tentou pular pra cima dele, mas não conseguiu. Ah, vai mais um back suplex de Shane Douglas pra cima do Sharkboy, cara. O menino tubarão, velho. Lá vai ali o Shane Douglas dominando, hein? Belly to Belly pra cima do Sharkboy. Foi pro pin. Uh, não, não. Não deu nenhum. Hop break. Mãozinha na corda. Lá vai ali o Sharkboy tentando alguma reação pra cima do Shane Douglas, mas não tá conseguindo nada. Ah, mas deve ter. Meu Deus. Enfiou a cabeça do Sharkboy no ring, cara. Com vontade. Acho que quase morreu ali. Quase furou o ring com esse moicano aí, cara. Lá vai ali o Sharkboy. Drop no peito do Shane Douglas. Ah, vai. Voltou ali a arm drag do Shane Douglas. Tentava ali, mas o Sharkboy deu reversão. Voltou, agrediu. Bateu ali. Lançou nas cordas. Queveu pra um tacho do Sharkboy. Agarrou o Shane Douglas. Vai mandar ali. Um DDT adaptado. Um DDT adaptado. Pra cima do Shane Douglas. Vai ali. O Shane Douglas lança ali nas cordas. Mas isso aí vai mandar o DDT adaptado também? Não vai pro Neckbreaker adaptado. É um duelo de adaptação. Aqui a gente é quase um Tarleton, né? Adaptando tudo. Ai meu Deus. Lá vai. Shane Douglas ali pro seu signature, cara. Matou o Sharkboy. Fui bobinho. Um, dois. Ih, o que que é a horde de Sharkboy? Agarrou. Os dois estão se agarrando. Sharkboy vai ali. Sequência de chute na cara do Shane Douglas. Chamou o Shane Douglas pro combate. Ele vem. Meu Deus. O que que foi isso? Que voo foi ele do Sharkboy, cara? Deu ali um... Usou as cordas ali pra dar mais impulso. E caiu pra cima do... Do Shane Douglas. Vai, Shane Douglas. Soca ali o Sharkboy. Deu um soquinho ali. Ah, vem. Pro... Drop na cara, mano. Drop na cara ali com o Sharkboy sentado. Voltou a puxar o Shane Douglas. Tá mandando o meu Shane Douglas. Mostrando aí pro... Pro estreante do Sharkboy. Quem é que manda no combate. Lá vai o Sharkboy. Voltou pra dentro do ringue. Lá vem. Shane Douglas vai aprontar o que? Lá vai. Shane Douglas. O que que vai aprontar? Segurando ali o braço do Sharkboy. Segurou. Puxou ali o braço dele de novo. Puxou de novo. Que tá um roda a roda de braço ali. Machucando agora o ombro do Sharkboy, cara. O Sharkboy levantou puta, hein. Levantou putaço. Agarrou o Shane Douglas. Coatline. Coatline de novo do Sharkboy. Mais um Coatline. Chamou a galera. Lá vai o Sharkboy. Pra cima do Shane Douglas. Quem é que vai aprontar? Tomou um Reverso ali. Shane Douglas. Lá vai. Pro seu... Finish ali. A submissão ali. Forcando. O... O Sharkboy. Enforcando com vontade. Mas o Sharkboy parece que não vai pedir arrego não. Não arrego o Sharkboy. Lá vai o Shane Douglas. Vai aprontar o que? Que que ele vai aprontar? Lança ali nas cordas. Lança umas cordas. Tentou agarrar ali o Sharkboy. Que tá se esquivando ali. Pegou agora o Sharkboy. Lá vai pra mais um Neg Break adaptado. Lá vem a adaptação de Neg Break. Cara. Vai aprontar. Vai pra terceira corda. Lá vai o Shane Douglas. Lá vai o Ball Drop. Ball Drop na cara do Sharkboy. Mas Pupim. Foi Pupim. Foi não. Vai Pupim agora. Pupim. Um. Dois. E três. Vitória. De Shane Douglas. De Shane Douglas. Foi ser um Ball Drop na face do Sharkboy. Matou. Bom combate aí. Mas o Shane Douglas dominou bem. Conseguiu controlar o combate aí. Mas. Uma boa vitória aí. Pra ir pro garoto Sharkboy. Ver quem é que manda né. Será que vamos ter mais um combate? Os dois gostei da química dos dois aí. O combate? Podemos ter. Mas. Mas o combate. Os dois aí. Pra quem saiu a revanche do Sharkboy. Mostrar que ele não. Era apenas um estranho. Já é. Sem dúvida. Reconhecendo o Sharkboy como um bom adversário. Aperta a mão dele. Levanta aí. Falou ele que é bom mesmo. Gostou. Gostou do Sharkboy. O Shane Douglas. Mas ele que vence. E agora. Minha gente. Chegou a hora do MEIA Event de hoje. O Trip Tramete. Entre o Shane. Pasque. Andrew Polsky. O Presidente Júnior. Fazendo seu primeiro combate. Na teoria. Já que ele participou né. Na prática na verdade. Porque na teoria. Ele participou do Rare Home. Então o Rare Home não é bem um combate. Na verdade é um combate. Mas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer né. É um combate assim. Com pouca gente. Já que o Rare Home é uma gente pra caraca. E é uma zona né. Acho que já vai ser menos zona. Mas praticamente. Esse combate. Vai ser praticamente um Handicap Match galera. Vocês estão ligados. Vocês que acompanham. A NW. Vocês estão ligados. Porque. O Andrew Polsky. É protegido pelo Presidente Júnior cara. Então vai ser praticamente. O Rare Home. 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 Ele vai ter que vencer cara. Se ele quer ser. Não morro contender. Ele vai ter que lutar. Vai ter que lutar principalmente contra os dois cara. Contra o Presidente Júnior. E contra o Steam. Então cara. Vou torcer aqui com o Steam. Vai vencer cara. Porque mano. Ele vai ter que lutar bastante. Contra os dois. É bom pra ele né. Porque é um combate triplo né. Então não tem desqualificação. Então ele pode usar artifícios aí. Cadeira. Qualquer coisa. Pra tentar equilibrar. Essa desvantagem que ele vai ter né. Ah. Ele já fugiu pra fora do ring ali. Mas o Andrew já pegou ele hein. O Andrew já pegou ali o Steam. Mas o Steam consegue ver tem o nosso Andrew ali. No Armie Drag ali. Ah vai o Presidente Júnior chegou. Mano. Que coach line foi esse do Presidente Júnior. Tá empolgado o Presidente. E deu um coach line no Andrew. Sem querer agora ali. Que o Andrew nem sabe o que aconteceu cara. O Presidente Júnior jogou boladão hein. Ah vai. O Steam. Quem vai aprontar o Steam. Vai mandar ali um backbreaker. Meu Deus. Que backbreaker foi esse. Quebrou as costas do Andrew cara. Lá vai pegou a cadeira o Steam. Cadeirada na cabeça do Andrew. Cadeirada na cabeça do Presidente Júnior cara. Mais uma cadeirada no Andrew. Que levanta. E toma mais uma cadeirada. Ih rapaz. Que sangrou ali. Abriu a testa do Andrew. Abriu a testa do Andrew e posto que ali. Mas o Presidente Júnior consegue. Fazer com que o Steam largue a cadeira. Levantou ali o Steam. Agarrou ali o braço. Agora os dois agarram. O Andrew e o Steam. A Andrew e o Presidente Júnior. Mas o Steam consegue agir. E bate a cabeça dos dois. E dá um power slam. No Presidente Júnior cara. Ele voltou para dentro do ringue. Lá vem para o Hurricana. Agora agarrou o Andrew. Agarrou ali. Lá vem. Mais um. Não. Foi backbreaker não. Se ele bota o Júnior. Seria um backbreaker. Mas ele machucou as costelas ali. Do Andrew. Tá mandando bem o Steam. Mas foi tentar subir nas cordas. Por quê? Ele foi tentar subir no terceiro andar cara. Os dois estavam cercando ele. Ele vai tentar subir. Maluco né. Agora tomou ali. Vai tomar o golpe aí. O Presidente Júnior. Meu Deus. Que golpe foi esse. O Presidente Júnior que não tem uma roupa né. Para lutar. Ele está lutando de. Com uniforme ali. Mesmo. Da empresa. De. Uniforme executivo. Não tem uma roupa. Ali lá vai. O Steam puxou a mesa ali. Vai aprontar. E o Presidente Júnior vem pra cima dele. Lá vem. Neckbreaker. Neckbreaker na mesa ali. Quebrou a mesa com o Presidente Júnior. Cara. Que ficou ali estendido no chão. Mas levantou aquele pique mané. Agora lá vai o Presidente Júnior. Agarra o Steam. Vai aprontar o quê? Lá vem pro. Uranaghi cara. Mandou o Uranaghi ali no. No Steam. Lá vem pra um. DDT. DDT na mesa quebrada cara. O Steam tá conseguindo reagir. Pra cima do Presidente. Que ficou bravo. Porque. Foi quebrado na mesa ali. O Steam quebrou o Presidente. Na mesa. Ele levantou. Bolado. Mais diversão. Agora aí do Steam. Lá vai aprontar o DDT. No chão. Cara. Afundou a cabeça do Presidente. Mas tomou o Gold Slider. Cara. Deu o que eu falei. O Steam tem que tá muito ligado. Cara. Ele tá enfrentando praticamente os dois sozinhos. Porque. Olha ali o. O Presidente Júnior vai ajudar o Andrew a ganhar. Cara. Provavelmente. Então o Steam vai ter que lutar muito. Cara. Não vai ter que lutar demais. Tentando fugir ali do Presidente. O Steam. Andrew pega ali. Os degraus de aço. Botou ali pra cima. O Jusfamek empurrado. Pela gravidade do jogo ali. Segurando ali. Os degraus de aço. O Andrew. Tentava ali. Agrediu o Presidente Júnior. O Steam. Mas toma. Degrausada. Nas costas. E Andrew tá bolado. Pegou o degraus. E bateu ali no Steam. Vai acertar o degraus. Ele acertou o Presidente Júnior. Sem querer. Cara. Toma as ondas aqui agora. Coitado do Presidente. Tomou um degrausado ali. Sem querer. Andrew. Meu Deus. Que foi isso. Olha lá. Cesaro ali. O Andrew. Cara. Ali o Presidente puxou o Steam. Mas o Andrew. Eu que puxo aqui. Eu que vou fazer o PIN Presidente. Mas o PIN. Um. Dois. E três. Vitória de Andrew aí. Então. Andrew Pulski. Será. O desafiante. Ao centro do NWF. Contra o Israel Argentino. Cara. Boa vitória do Andrew. Mas foi injusto. Cara. Porque ele. Teve ajuda do Presidente. Cara. Ele teve ajuda do Presidente. Toda vez aí. O Andrew tá sendo ajudado. Pelo Presidente. Cara. Tá uma zona. Essa NWF. Cara. Tô falando. Tá uma zona total. Coitado do Steam. E apanhou que nem condenado ali. Velho. Boa vitória do Andrew. Mas eu. Cara. Pô. Cara. Alguém tem que acabar com o Presidente com o Andrew. Cara. Na moral. Ali ganhou com a testa aberta. Sangrando muito. Velho. Olha lá. Ah velho. Vai. Isso aí. Isso aí. Boa garoto. Caramba. Vai lá. Fico boa com essa NWF. Então foi isso. Que é mais pra você ter curtido. O episódio de hoje. NWF. Sem início do episódio. Vamos rever ao final. Então. Muito obrigado. E valeu. E valeu.